E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui de novo trazendo pra vocês aí mais uma buildzinha atualizada de glifos e joias pra tank e off tank, beleza galera? Eu trouxe aí da primeira vez build pra assassino e ADC e agora é pra tank e off tank, tá? Eu fiquei aí dois dias sem postar vídeo de que eu tô com problema aqui na minha internet, tá bom? Ela tá bem ruim, eu não consigo nem fazer live. Mas eu só vou tá me mudando aí daqui a pouco e a internet vai ficar bem melhor pra mim, tá bom? Vai ter uma internet bem melhorada aí. E eu vou poder fazer umas coisas diferentes aí no canal, eu vou poder tá fazendo live e umas paradas bem da hora, beleza? Então foi por isso mesmo que eu não postei os vídeos, mas agora vai correr tudo normal. Vídeo todos os dias a partir das 7, 7 e meia, até umas 8 horas, beleza galera? E seguinte, fica ligado no canal aí galera que tá rolando aí o sorteio, tá bom? Vou postar um vídeo aqui falando certinho aí ainda como é que vai funcionar, mas fica ligado aí pra vocês não perderem nada. Porque às vezes vocês vão precisar de alguma coisa aí e vocês vão estar ligados, beleza? Então bora lá, vamos começar aqui com a build. Cara, como eu expliquei no vídeo anterior falando de glifos e joias, cara, a gente tenta... Qual é pra tank, off tank, eu tento fazer uma build que seja o máximo possível útil tanto pra tank como pra off tank. Porque na verdade cada personagem, cara, é bom com uma build diferente, com joias diferentes, entendeu? Tem personagens que vão precisar mais de vida e mais de defesa, os que nem precisam tanto de vida e defesa, mas precisam mais de ataque ou de speed ou de recover de HP. Então vai de cada personagem, então a gente tenta formar uma build aí com 3 tipos de joias diferentes que seja o mais útil possível pra todos os campeões tank e off tank, beleza? Então aqui, cara, joias vermelhas, eu acho que não precisava ser mais que isso, a gente começa já com vida, que vai te acrescentar mais vida, tá bom? Eu não tô com todos os level 4 aqui, eu comecei a... eu tô upando primeiro agora as de mago, pra depois eu paro de tank e off tank, que eu jogo mais de mago e de ADC. Então ainda tá tudo level 3, mas eu vou colocar level 4 ainda. Então na joias vermelha eu uso vida, tá bom? Que acrescenta bastante vida aí, tá bom? Eu tô aqui que eu acho, deixa eu só ver aqui. Tô com mais 136 de vida e isso que eu tô com elas no level 3 ainda, tá? Eu tô com armadura mais 6, CG mais 4 e velocidade mais 32. Então ele tá bem bom mesmo, começa com uma vida já bem maior do que o normal aí. A gente já tem uma... você vai ter uma vantagem bem grande aí, conforme o teu inimigo vai te atacar. Como você vai tankar, sendo tank e off tank, tu vai tá bem em frente aí nas TF. Então vale bastante a pena tu ter vida. Então eu acho que isso aqui vale pra todos os personagens, seja tank ou seja off tank. A vida é muito importante. Então aí o item de... a joia vermelha é vida. Joias azuis, cara. Joias azuis eu uso barreira, tá bom? Que vai te acrescentar armadura e vai te tirar resistência magia. Então é uma joia aí que vem duas coisas que vai te ajudar muito. É tipo aquele... Comprei um leve 2, tá ligado? Que além de dar armadura, vai te dar resistência magia, cara. Parece ser pouca coisa, 0,73, 0,51, mas faz muita diferença. Aqui a gente tá com mais 4.86. Armadura mais 6.96. É quase um item aí já comprado. E isso que eu tô te falando pra vocês. Que tá só no level 3 aqui ainda, tá ligado? Eu tenho só esse aqui, level 5. No level 5 ela dá mais armadura mais 1 e resistência magia mais 0.78. Então imagine tudo isso aí no level 5. Vai ser mais 9 aí, 3, 6, 9. Vai ser mais de 9, cara. Vai ser uns 12 aí de armadura e resistência magia também. Então vale muito a pena. Tu já começa aí como se tu já tivesse comprado um item, entendeu? De armadura e tal. Então vale muito a pena. Eu acho que isso aqui também é o tanto útil pra quem é tank e pra quem é off tank, tá bom? Então eu uso barreira aí na joia azul que vai te dar armadura e resistência magia. Verde, cara, eu uso o corredor. Elas estão todas level 4 porque eu uso o corredor também pra DC e assassino. Então eu acho que esse item aqui é muito bom e é muito útil pra todas as classes. Seja mago, seja DC, seja tank, seja assassino, off tank. Não interessa. É suporte. Eu acho que essa joia é muito boa porque além de ela te dar vida, cara, ela vai te dar mais velocidade de movimento. Por isso que eu tô aqui com 30 e poucos de velocidade. Tô aqui com... Vamos ver aqui. Com 32 de velocidade de movimento. Então vale muito a pena. É muito bom mesmo, cara. Eu recomendo muito vocês usarem esse corredor aqui porque ela vale... Nossa, o buff que ela te dá no começo da partida de velocidade, cara, é muito alto. É como se tu já estivesse com uma bota, cara. Então tu vai ter uma vantagem muito grande aí dos teus inimigos. Vai ter uma vantagem bem grande aí, tanto pra você poder alcançar, como pra você poder fugir, beleza? E ela também vai te acrescentar vida, cara. O que também é bem importante tanto pra tank, off tank. Então eu acho que um dos mais essenciais, seja pra tank, pra off tank, é ficar vivo. É tancar. Então tu precisa de vida, cara. Sem vida tu não tancar, entendeu? Não tem como tu ir com 10 de vida lá tancar. Então é muito bom esse item porque além de ele te dar pra tank, off tank, essa joia é muito boa. Porque além de ela te dar velocidade e movimento, o que é essencial acho que pra todos os campeões, ela vai te dar vida também. E essa é a buildzinha aqui de joias, tá bom, galera? Já aqui nos glifos eu uso a varante superior, na vermelha, que inferior te dá 200 maiores restas no início da partida e superior 5 maiores restas por 5 segundos, o que é muita coisa. A azuis aqui, cara, eu uso escavadeira. Por quê? Porque aqui eu não tô aqui, eu podia usar o caçador de recompensa, tá ligado? Que dá o bônus aí de 100 moedas para o heróis exterminado. Mas, todo mundo quer kill, tá ligado? Mas o meu foco, cara, é abrir o meu dever com aquilo que eu tô jogando. Se eu tô jogando de mago, óbvio que eu vou matar, mas eu vejo o mago no Heroes Evolved como mais um suporte. Claro que tem o suporte ali, que é o personagem de suporte, que é bem suporte mesmo. Mas eu vejo o mago como um grande suporte, cara, porque ele tem um controle de lane muito alto e ele tem controle de TF também muito alto ali, tanto de dar stun como cancelar ult e tudo mais. Então, eu acho que pra tank, o papel do tank mesmo é tankar, é ser uma barreira ali, é atrasar os inimigos, é incomodar ali. Então, às vezes tu não vai matar, tu não vai finalizar o inimigo, porque o dano do teu ADC vai estar bem mais alto que o teu. Mas tu vai ter ali, é... Tu vai ter bastante auxílio, entendeu? É... Mas, então, o foco não é matar muito. Então, por que eu quis escolher a Escavadeira Superior? Porque ela te dá 15% de dano adicional ao atacar edifícios e reduz também o dano causado por edifícios em 15%. Cara, isso aqui faz uma diferença absurda, mano. Eu, quando eu tô jogando, é de tank, cara, eu entro ali no meio das torres ali, ataco, as torres ficam me atacando e é quase nada os danos que ela me dá, cara, por causa dos itens que eu também já vou estar usando, entendeu? 15% é muita coisa e tu dá muito dano na torre também, cara. É um dano muito mais alto na torre que tu vai dar usando esse item aqui. É... É bacana tu usar esse item pra descer ou não? Cara, eu não recomendo usar pra descer, eu acho que é melhor tu usar a Caçadora de Recompensas pra descer. Mas pra tank, eu acho que é essencial, a Escavadeira é muito bom, porque além de tu tankar a torre, tu vai poder dar um dano mais alto na torre também. O que é o teu papel, cara. O teu papel é carregar, é levar, é levar a TF ali, é levar teus amigos, tu vai estar na linha de frente, entendeu? Então tu vai ter o papel bem compridinho com isso aqui. E na verde, cara, eu uso também pra frente e pra trás. É... Que reduz um segundo no tempo de teletransporte e tu vai teletransportar também pro... O que ajuda muito ali, economiza bastante tempo. E essa é a build, cara. Essa é a buildzinha aí de... Glyphos e joias aí de... De tank of tank, coisa atualizada aí, beleza. Vale a pena, tá muito boa mesmo. Tô jogando com ela na Ranked, cara, e tá... Tá liso, tá suave jogar com isso aqui. Tá uma maravilha, cara. Uma delícia. Então vale bastante a pena aí vocês pegarem isso aí, tá? Essa é a diquinha que eu tinha pra vocês, tá bom? É... E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, desse vídeo aí. Fica ligado que vai ser mais novidades aí, tá bom? É... Deixa nos comentários, inscrições de conteúdo, feedback... É... O que vocês acharam aí dessa build. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal. Ativa aí também o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos novos que eu tô postando no canal, tá bom? E dá o like também, cara. Porque quando você dá o like, você ajuda muito, muito o canal, cara. Pro YouTube compartilhar meus vídeos e... Ele vai ver que você gosta dos meus vídeos. Então sempre que eu postar vídeo aqui, você vai ficar sabendo, beleza? E vai tá saindo também aí, como eu disse, é o sorteio da skin. Então fica ligado, não perde nenhum vídeo, cara, pra tu não perder isso, cara. Beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, realmente. Obrigado por ficar até a final do vídeo. Obrigado por estar acompanhando. A gente tá quase chegando aí a 300 inscritos. E muito obrigado por quem tá desde o começo, por quem entrou agora. Obrigadão mesmo por estar fortalecendo e acreditando em mim, beleza, galera? Tamo junto. Vocês são os caras. São as garotas. É nóis. E falou! E aí